Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9. O Filho do Homem diante dos anjos. Na reflexão de hoje vamos abordar três expressões do versículo 8, onde Jesus se apresentou como Filho do Homem, ele disse, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. A expressão Filho do Homem é messiânica, isto é, está vinculada somente ao Messias. O profeta Daniel escreveu no versículo 13, do capítulo 7. Olhando sempre a visão noturna, viu um ser, semelhante ao Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu, dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. Ao se revelar como o Filho do Homem, Jesus deixou claro aos anciãos e os mestres da lei, que conheciam as escrituras, que ele era o Messias prometido de Deus. Essa foi uma grande oportunidade que eles tiveram de conversão, pois viram a Jesus, tocaram nele, ouviram a sua voz, testemunharam os seus milagres. Muitas vezes somos parecidos com essas pessoas, e embora tenhamos experimentado o Espírito de Deus e testemunhado os seus milagres, deixamos a fé de lado e abandonamos a oração. O segundo ponto é a confissão do Senhor e o de Jesus diante dos homens, e está ligada à conduta dos sábios e mestres da lei, assim como a nós. Confessar uma verdade diante dos outros, significa dar credibilidade a ela e propagá-la. Quem conhece uma verdade mas não a testemunha, prejudica a si mesmo. No caso de Jesus, cabe reconhecer e testemunhar a sua natureza messiânica. Isso serve para propagar a sua mensagem, devolver a esperança aos fracos e libertar os cativos. Não basta ensinar a verdade, é preciso testemunhá-la. Isso leva à conclusão de que Jesus, sendo o Messias, também é o Senhor. Um Senhor que nos ama, e que se entregou por nós. Finalmente, a questão da negação da autoridade de Cristo descrita no versículo 9. Os homens recusam a Cristo por temerem os outros homens, e esse temor os transforma em hipócritas. Isso é contrário ao Senhor e o de Jesus, e ao amor dele por nós. Não sabemos o dia nem a hora do reencontro com o Pai. Que o reconhecimento do Senhor e o de Jesus esteja gravado em nossos corações, e que o seu amor nos ilumine e proteja nesta terra. Desejamos que essa reflexão ajude você a se reencontrar no amor de Deus, através do Senhor e o de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Ele lhe dê a sua benção e a sua paz. Deus te abençoe você a se reencontrar no amor de Deus, e que o seu amor nos ilumine e proteja nesta terra. Legenda Adriana Zanotto